Rapaziada, puxadinho, cana da terra Ainda tá cantando Ainda tá cantando Gorda é foda, velho Ainda tá cantando Ainda tá cantando Ainda tá cantando Ainda tá cantando Os dois tá cantando Os três quer dizer agora Gorda é foda, tá cantando Ainda tá cantando Ó Tá cantando Ainda tá cantando Aí galera, esse aqui é o Popeye Popeye O Gordo E aqui do lado aqui ó, é o Fantástico do Ronaldo É o do Lima Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu E esse aqui é o do Ronaldo É o que é o que é o do Lima É o que é o do Lima É Olha o bordo, olha o bordo Olha O lima tá cantando também, olha o bordo Eu vi ainda, eu só não vi o do Ronaldo ainda Eu só não vi o do Ronaldo abrindo canto ainda O seu já abriu, olha O meu abriu O do Ronaldo tá muito bravo, olha o bordo Tá vendo? Se não tivesse a trava ali, ele estava grudado já. Se eu for ver também, o bordo é mais velho, né, mano? É um pouco mais... É um ano. É, então. Ó. Ó o seu. Viu? Tá cantando aí? É, tá voltando, mano. É, galerinha. Finalizar aqui o vídeo, né, galera? Ficando isso aí mesmo. Então, tá aí, ó. Puxadinha de canaro, bacana. Beleza? Beleza? Tem uma passarinhada lá, ó. O escodeiro tá lá. O Custrinca tá ali, ó. O Ronaldo com os trinca ali, ó. Ó o Bradó com, ó. O goleiro do pajé aí, ó. É isso aí, então, galera. Tamo junto. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí. Gostou desse vídeo? Já deixa o like. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.